Olá, flores desse canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, meus amores! Iniciando mais um vlog aqui para o nosso canal, tá certo? Gente, eu estou aqui na praia ainda, né? Hoje é 22, né? Hoje é 22 de 4 de 2022, né? Já finalizei o vídeo anterior e agora estou eu aqui para fazer a abertura de um novo vídeo para vocês, gente. Deixa eu ver que hora é, tá certo? Para poder falar para vocês detalhadamente. Tudo, tudo, tudo. 17 horas e 12 minutos, meu povo! Viemos aqui dar uma voltinha na praia e vocês também vão acompanhar, né? Vamos dar uma voltinha aqui na cidade à noite, que daqui a pouco escurece. E eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui da cidade de Tamandaré à noite, tá certo? Para quem não sabe onde fica Tamandaré, Tamandaré fica localizado no estado de Pernambuco, minha gente. Próximo também é a Praia dos Carneiros, muito famosa aqui também em Pernambuco, tá certo? E é isso, meu povo! Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos lá ao vídeo! E aí, meu povo! Já estou aqui no balancinho, o maridão filmando. Gente, deixa eu dar um recadinho para vocês, né? Que eu não posso esquecer. Se você for nova ou novo aqui, já se inscreve no canal, já deixa o teu like, tá certo? E deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Simbora, minha gente! Vamos mostrar um pouquinho aqui esse mar maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E eu já estou toda linda aqui, né? Porque nos últimos vídeos vocês me viram daquele jeito. Já dei um tapinho aqui na cara, dei uma maquiadinha de leve, para poder ficar mais apresentável para vocês. E é isso, meu povo! Vou começar aqui iniciando, comprando um sorvetinho, que eu estou com a vontade danada de tomar um sorvetinho. E vou levar vocês comigo, tá certo? Simbora! Gente, compramos aqui, ó, o meu é sorvete, né? Ninho trunfado. Seu Jorge já está danadinho aqui, isso aí é de quê? É trunfa ao leite. Vamos embora, né? E de frente para esse marzão lindo. Tem coisa melhor, tomar um sorvetinho de frente para esse marco, acompanhado do meu grande amor, né? Meu filho, não, não é para olhar assim. Não é para olhar desse jeito, é o meu grande amor sim, é quase 13 anos, né? E é isso, minha gente. Vai estar, ó, já é quase 5h30 da tarde, se não for, né? 5h30 da tarde, o céu está um pouquinho nublado, mas o mar ainda está baixinho aqui, ó. Ainda não encheu, não está enchendo ainda, né? E é isso, aí que o que está gostoso tomar o meu sorvetinho agora, minha gente. Simbora, antes que derreta. Gente, deixa eu mostrar o meu sorvetinho dentro, né? Vocês merecem ver, né? Se é vivos, galera! 5h45, nós estamos aonde ainda? Deixa eu mostrar para vocês, espera aí. Já está escurecendo, minha gente. A maré está enchendo, que eu já falei para vocês. E a gente está aqui, né amor? De boas aqui sentado, olhando por lá, minha gente. Curtindo mais um pouco. Gente, já estamos indo, né amor? É. Já estamos indo, né? Vamos mostrar mais um pouquinho a cidade para vocês à noite, né? Então, já descansamos aqui bastante, de frente para o mar, sentadinho, curtimos um pouquinho. E agora? Descansamos um bocado de pedido, né? Pedido de quê? Esperar só eles virem agora. Assim, pedido no mar, minha gente. Eu sou lenta, viu? Sou lerda. Ai, gente. Simbora, né? A gente vai mostrar mais um pouquinho aqui para vocês, né? Da cidade aqui de Tamandaré à noite. Aqui foi onde a gente comprou o sorvete, gente. Eu já mostrei essa barraquinha. Eles mudaram bastante, né? Quando iniciou o vídeo, eles mudaram bastante porque teve que tirar as coisas que tinham armado ali. Eles tinham armado, tinha uma tenda, era bem legal. E aqui foi onde a gente almoçou esses dias, né? Nos outros vídeos que vocês já viram aí no canal. Que eu super recomendo também, viu, gente? Maravilhoso o almoço aqui, ó. Muito bom. E o preço também é ótimo, viu? Não é caro também não. E aqui é a orla, minha gente. Aqui é a orla. Vamos embora, né, gente? O carro está lá na frente. E lá na frente tem uma pracinha que eu quero mostrar a vocês. Eu acho que já está com os artesanatos, né? Que eles vendem bastante artesanatos. São as coisinhas bem bonitinhas lá. Eu vou mostrar para vocês. Gente, chegamos aqui. Não tem tanta barraquinha montada, mas o pouco que tiver ali eu vou mostrar para vocês. Que antes tinha mais, mas tem umas barracas fechadas. Eu não sei se vão abrir ainda, né? Mas é isso. Deixa eu ir lá para mostrar para vocês. Eu acho que eu não mostrei nenhum vídeo aqui para vocês, não. Alguns artesanatos que ficam aqui na pracinha. Tá certo? Vamos embora comigo. Olha, gente. A pracinha aqui, né? Essa é a pracinha menorzinha que tem aqui perto da orla. A orla é lá na frente. A gente vai aqui, né? Vamos ver se a gente... Vê os artesanatos, né? Os brincos legais para as meninas que gostam, né? Estão abrindo ainda, né? Porque ainda está cedo. E é isso, gente. Tem uns brinquedinhos aqui. Para a criançada. Bem legal. E os lencinhos aqui também, ó. Bandana. Eu tenho dessa aqui. Vocês sabem, né? Vocês já viram no canal. Agora a minha é azul. Tem o rosa. Olha essa. Que linda também. Tem muitas bandanas lindas. Olha a rosinha, gente. Que top. Aqui tem as decoraçãozinhas, ó. Que legal. Eu tinha um joguinho assim, ó, gente. Numa casa que eu morava. Agora era de outra cor. De borboletas. Vê que lindo, gente. Ai, meu Deus. Eu amo essas coisas, meu povo. Olha isso aqui. Aqui dorme uma princesa. Aqui dorme um príncipe. Olha isso aqui, minha gente. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é de madeira, gente. Coisa linda, viu? Top demais. Gente, eu vou falar um pouquinho aqui do valor, né? A moça vai falar aqui um pouquinho do valor pra vocês, né? De alguns artesanatos, né? Pronto. Vamos lá. Pode falar. Esse de borboleta, aí, 35. Da arara tá 30. 25, gente. Os três. E do peixinho, 35. Que lindo. Esse também custa 35, ó. 35, gente. Os três, é? Os três. Ai, que lindo. Aí, esse aqui também é 25, olha, do peixinho. Muito top. Eu já conto com o tamanho, entendeu? Esse aqui também é 30, né? E eles são grandes, viu, gente? Esses daqui, ó, de 30, eles são bem grandes. Muito lindo. Tem uma decoração linda, né? É verdade. Você pode aparecer? Pode dizer seu Instagram. Diga seu nome. É Raira Moda Indiana. O Instagram, né? O Instagram. E o seu nome? Gilmara. Pronto. Aqui é Gilmara, gente. Ela fica nessa barraquinha aqui. Feito. Tô mostrando pra vocês aqui na pracinha aqui em Tamandaré. Né? Super simpática. A moça super simpática, né? Vou mostrar mais coisas aqui dentro pra vocês, ó. Tem mais coisinhas ali, ó. Cada coisa linda. Gente, olha esses quadros. Coisa mais linda. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, ó. Top demais. E esses bonequinhos aqui, ó. De chaveirinhos, né? Pra dar de presente. Aqui ela tem os brinquinhos também, ó. Bem legal. Esse aqui eu acho lindo, ó, gente. Só bota um mesmo. É que tem uma orelha, né? Muito lindo, ó. Aqui, ó. De chaveiros, né? Pra colocar as chaves. Muito top. Tem esse aqui, ó. Oxente. Muito lindo. Tá de quanto os brinquinhos esses daqui? Eles estão de 10 a unidade. Ó, gente. Tá de 10 reais a unidade. É muito lindo, gente. Olha. Aqui ela tem vários colares também, ó. Muito linda aqui. Olha. Pra cozinha, minha gente. Pra colocar na cozinha. Os porta-chaves, né? Tá de quanto? Tão de 20. Tão de 20. Ó, gente. Tão de 20. Aqui também é variado os preços, ou? Eles todos estão de 20. Todos esses, gente. Ela tá falando, ó. Todos esses estão de 20 reais. Muito lindo. Olha a corujinha, gente. Que lindo. Olha. Olha. Que top. Olha isso aqui. Esses quadrinhos. Proibido estacionar na vida. Ai, que lindo. Meu Deus do céu. Muito charmezinho, né? É muito charmezinho. Olha essa daqui. Fé, paz, amor, saúde e alegria. Aqui é o Espírito Santo, né? Muito lindo aqui. Ver os quadrinhos dela. Top demais. E aqui, ó. Não para não. Por aí não, gente. Ó. Vê cada coisa linda. Vê isso aqui. É tudo feito à mão, é? É feito à mão. Gente, olha que charmezinho, minha gente. Tem o que falar disso aqui? Olha isso aqui. Aí coloca a caneta. É, eles têm o porta-caneta. Aqui, ó. Porta-caneta, gente. Que coisa linda, meu Deus do céu. Que charme. Olha isso aqui, gente. Isso aqui é concha. Eu tinha um desse, hein? Eu tinha. É com conchinhas. Né? Muito lindo. Muito top. É coisa que eu já aproveitava. As conchinhas, o gulho, né? Do mar. Certo. É tudo coisas que é do mar, né? Vocês. A maioria. A maioria das coisas, gente. Muito lindo. Porta-retrato. Você pode ver que é só cascalhozinho, olha. Esses de cima aí, coloridos. Ah, esses daqui. Olha, gente. Esses daqui também, ó. Cascalho. Tá vendo? Cascalho. Ela tá falando. Conchinhas. Muito lindo demais. Nossa, muito incrível. Eu acho lindo esses trabalhos aqui delas. Olha o pente, ó. Olha, gente. Meu Deus, que lindo. Isso aqui é a caneta? É. Olha, gente. A caneta. Pra quem quer dar a lembrancinha, né? Levar a lembrancinha que estão andando. É chaveirinhos. Né? Tá de quanto chaveirinhos? Cinco. É, qualquer um? Qualquer um. Qualquer um desses chaveirinhos aqui, ó, gente. Qualquer um desses chaveirinhos. Chaveirinhos. Está por cinco reais. É cada um lindo, né? Charmezinho. Top demais. Olha aqui. É o Espírito Santo, né? Tá aqui o que o pessoal fala. É o Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo. Muito lindo. Amei. Amei o seu trabalho aqui também, viu? É de um amigo, mas é mesmo que você é meu. Certo. Mas muito obrigada, viu? De nada. Obrigada a você. Tchau, tchau. Olha aqui, gente. Vê que lindo. Ai, eu amo essas coisas. Nossa, eu sou apaixonada. Oi, gente. Olha isso aqui. Meu Deus. É muita coisa linda, gente. Olha isso aqui. É muita coisa linda. Isso é filtro dos sonhos, né, Jorge? É, parece que é filtro dos sonhos. Olha as bolsinhas. Olha que charme. Que charmezinho. É lindo demais o trabalho delas. Tem nem o que falar. Aí aqui, ó, gente. Tem mais ali, ó. Mais barraquinhas ali. E aí, né? Pelo que eu tô vendo, as coisas que tem ali naquelas barraquinhas é parecida com as outras. Tá vendo? Com aquela que eu mostrei agora pra vocês, né? Aí pro vídeo não ficar tão longo, eu não vou mostrar de um por um, né? Pra o vídeo não ficar tão longo. Aí o senhor Jorge já tá me chamando pra ir pra onde, amor? Eita, então vamos lá. Ele tá querendo. Ele já viu a barraquinha ali, ó. Vamos embora, né? Vamos lá pra dar um agrado maridão. Gente, vamos aqui na barraquinha. Atira a fole. Deixa eu mostrar a barraquinha pra vocês. Pera aí. Gente, a barraquinha é assim, ó. Tá vendo? Aí a gente atira e tenta acertar em alguma coisa ali, ó. Tá vendo? Em alguns doces. Vocês já viram um vídeo aí, né? Eu com o Jorge. Na verdade é o Jorge, né? Lá em Fazenda Nova. Ele gosta bastante. É o que ele mais gosta. É brincar disso aqui, ó. E ali, ó. Só vale de frente. Caindo dois vales, só um. Aí ali... Aí... Tem bastante coisinhas, né? Vamos lá. Vamos ver como é que ele vai... O que ele vai acertar. Gente, o maridão vai ver ali se ela já acerta alguma coisa. Acertar assim o quê? Acertar assim o caninho foi... Pô, irmão. Tem um caninho ali já. Se ele acertar em um desses caninhos aí, ó, gente. Que tem o azul. Ah, acertou no vermelho. Ele pode escolher qualquer coisa disso aqui, ó. Alguma coisa disso aqui ele pode escolher. Tá certo? Ele vai tentar acertar mais nesse negocinho colorido porque ele escolhe o que ele quer, né? Vamos simbora. O senhor Jorge pegou seis negocinho. Já acertou três. Tu pegou seis, não foi? Foi. E já acertou quanto agora? Quatro? Quatro? Quatro. Cadê o outro? Foi quatro. Foi quatro, sabe? Parece que foi. Gente, isso aqui foi o que o Jorge acertou, né? Ele pegou seis... O que é o nome desse negocinho? Seis docinhos. Não, o negocinho. Tiro, tiro. Tiro. Seis tirinhos, ele acertou os seis. A gente pegou essas coisinhas aqui. E aí, minha gente? Senhor Jorge, é top ou não é? Não é, senhor Jorge? Seis tirinhos. Ele pegou dois... É chumbinho, aquilo é chumbinho? Chumbinho não. É chumbinho, né? É. Espingada de chumbinho. Aí ele acertou os seis que ele pegou. Então valeu, né? Aí foi quanto? Dez reais? É. Dez reais. Seis chumbinho. Vamos embora, gente. Vamos mostrar mais um pouquinho pra vocês. Tem outra praça grandona também. Eu quero mostrar pra vocês também. Vamos embora. Gente, vamos seguindo aqui, né? Depois saindo daquela pracinha que eu mostrei pra vocês agora, né? Vamos seguindo. Vamos em direção a outra praça. E é isso. Vamos embora, meu povo. Gente, aqui é o forte. Eu já filmei aqui pra vocês também esse forte. Vou deixar aí no card pra vocês. Tá certo? Tem muitas histórias aí nesse forte, viu? Aqui pra Mandarana. Gente, aqui é a caixa d'água aqui, ó. Que abastece aqui a cidade. Bem grande, minha gente. É muito grande. Não tem outra ali, ó. Muito grande mesmo. E aqui é bem tranquilo, gente. Como é uma cidade turística. É a que é a Copés, ó. Como é uma cidade turística, vocês não veem muita gente durante a semana, né? Hoje é sexta-feira, né? O que enche a cidade é mais os turistas mesmo. Porque a cidade é pequena. Não é uma cidade grande. E é isso, ó, gente. Tá vendo? Agora, em época de festa, isso aqui se transforma, viu? Isso aqui... Céu. Você não consegue andar direito, não. Aí vamos entrar aqui, ó, gente. Vamos passar pela outra pracinha. Pra lá na frente a gente conseguir comer alguma coisa lá no Irmão. Aqui tem, ó. Uma chonete. Tem bastante coisinhas aqui. Não é por ser uma cidade pequena, né? Aí aqui, ó. A pracinha, que delícia. Que gostoso. Aqui a pracinha. Tá vendo, né, gente? Bem linda também a pracinha aqui, ó. A pracinha maior. A caixa d'água lá atrás, ó. Vou mostrar pra vocês. E é isso, gente. Coisa boa, né? Muito gostoso. A pracinha assim, ó. Uns brinquedos pras crianças. Eita, o rapaz ali no balanço. Não sei se é uma criança ou um rapaz já. Aí tem uns meninos, ó. O pessoal vende. É muito bom. A gente almoçava aqui, ó. Mas tá fechado, gente. Não abre. Eu acho que eles fecharam. Fechou. Aqui, ó. Farmácia. Aí a gente vai pro outro lado. O outro lado, né? Ali eu já filmei pra vocês também. Aqui tem o mercado. A gente vai lá na frente, né, Jorge? Vai no posto. Vai lá na frente. E aqui eu vou mostrando pra vocês. No carro mesmo. Vou mostrando devagar pra vocês aqui. E aí, isso aqui é mais um pouquinho mais movimentado do que o lugar que a gente passou. Tem mais coisas, né? Aqui, ó. Louca do açaí. Top, né? Tem um banquinho ali. Um banco do Bradesco. Banco do Brasil. Aí aqui tem uma quadra. Bem legal também. Ali, ó. Banco do Skate. Muito bom. Guarda Municipal. Aqui é a Câmara Municipal de Itamandaré. Tem muitas coisas aqui nessa área, gente. Olha esse restaurante. Coisa mais linda. Eu acho que é restaurante. Vê que coisa linda, gente. Tem muita gente chegando já nessa área aqui. Tem muita gente chegando já que tá mais cheio, né, Jorge? Porque é final de semana, né? Já é sexta. Já é sexta. Aí o pessoal começa a chegar. Aqui, Jorge, tudo aberto ainda, né? Aqui é a Igreja Católica. Essa igreja é muito linda. Eu já mostrei pra vocês aqui também, gente. É muito linda essa igreja. Onde fica o Padre Arlindo, né? Muito conhecido aqui em Itamandaré. Aqui em Pernambuco, né? Aqui tem outras lojinhas, ó. Bem legal. Aqui é outro mercado. É mercado, né? É loja. É loja, minha gente. Tem que entrar ali aqui no turismo. Muito legal. A gente tá indo lá no posto de gasolina, gente. Lá na frente. Pra abastecer o carro, né? O carro não anda sem gasolina, né? E eu vou mostrando pra vocês. Olha que massa. Aqui é a Assembleia, né, Jorge? É onde fica a Assembleia de Deus? Aqui é a pracinha da Assembleia de Deus, ó, gente. Da igreja. Muito linda também. É linda. E é linda essa igreja, gente. A coisa mais linda. A gasolina aqui tá cara, ó. E a gasolina aqui tá cara, né? Ah, sim. Engraçado. Mais perto do litoral, bem mais cara. Gente, chegando aqui no posto de gasolina aqui da cidade. Vamos lá abastecer o carro. E é isso. Gente, pra lá, a gente vai em direção à casa de praia. Andar onde a gente tá lá, pro lado de Carneiros. Aí a gente vai fazer o quê? Vai voltar pelo caminho que a gente veio, né? Que vocês viram aí. Pra poder ir comer ali no irmão. Que a gente gosta de comer lá, tá certo? Simbora, minha gente. Gente, vou mostrando agora pra vocês, né? O outro lado aqui. Né? Eu mostrei o outro lado da pista. E agora eu tô voltando, mostrando o outro lado pra vocês. Tem mais lojas. Tem mais coisas. Né? E é isso, gente. Farmácia, né? Mais outra farmácia. E vamos embora, galera. Aqui tá movimentado. Nessa área aqui também tem pousada, gente. Tem um barzinho aqui, ó. Pra quem gosta. Gente, eu já vim aqui também, porque eu falei pra vocês, né? No centro de artesanato. Vou deixar aí no card pra vocês dar uma olhadinha. Eu filmei tudo lá dentro pra vocês, tá certo? E a gente vai parar ali na barraquinha do Ipão. Pra poder comer a nossa tapioquinha. Que é maravilhosa a tapioquinha lá dentro, tá certo? Gente, olha o cuscuz recheado. Olha pra isso aqui. Até o ovinho vem aqui, ó. Olha. Parte aí, senhor Jorge. Que delícia. Ai, minha gente. Cuscuz. É tudo de bom, né? Tem o Jorge ali, ó. Tá se lambendo. Só falta o café, ó. Que delícia, hein? Deixa eu provar, né? Primeiro eu... Bora, vai. Prova aí, vai. Deixa eu ver, hein? Prova aí. Bom? Ai, que delícia, gente. Deixa eu ver de novo. Deixa eu provar de novo. E eu aqui, querendo. E eu aqui, querendo. Já vai tudo novo, né, meu? Deixa eu ver. Deixa pra mim também, hein? Tem que ver. Café, café. E aí? Obrigado. Obrigado, irmão. Cafézinho aqui também, ó, gente. Você vai de novo aqui, hein? Não, aí também já é sacanagem. Gente, daqui a pouco eu volto. Eu vou comer aqui, ó. Vai chegar a minha tapioca também. Quando chegar a tapioca, eu mostro pra vocês. Gente, já tô aqui. Eu nem mostrei pra vocês. Já tô aqui comendo a tapioca, que é uma delícia também, ó. Bem recheadinha. Maravilhoso. Temperinho bem gostoso também. Tem explicação. Tudo muito bom aqui no irmão. Muito gostoso mesmo. Qual é o nome dele, Jau? Acho que ele falou. Jau. É irmão Jau, né? Gente, eu chamo de irmão, né? Porque eu tenho esse costume. Mas é aqui na barraquinha do Jau. Tá certo aqui. Aqui, ó. Próximo do mercadinho aqui, ó. Já mostrei pra vocês em um vídeo aí, ó. Tá vendo? E aqui fica pertinho do... Como é o nome desse negócio? É o centro de artesanatos, né? Já mostrei pra vocês, né? Mas é isso, meu povo. É isso, né? Pronto. O centro de artesanatos, onde eu mostrei pra vocês, tá lá. Bem pertinho do lado. Aqui é a barraquinha dele. E é isso. A gente tá aqui comendo. Gente, eu acho que tá tendo festa aqui, ó. Porque tem gente até umas horas. Tem um ginásio ali, ó. Vocês tão vendo? Deve tá tendo alguma festa ali. Né? Porque tem bastante gente. Mais pra frente aqui, gente. Depois do posto de gasolina, como eu mostrei pra vocês. Aí já tá voltando. E tá chovendo, ó. Mais gente que tem, viu? Aqui, ó. Pra trás também. As barraquinhas montadas. E é isso. A gente se mora pra casa. Já é nove... Deixa eu ver aqui. Nove e dez. Estamos aqui esperando, né? Seu Jorge já tá estressado ali. Porque a gente não sabia que tava tendo festa aqui nessa área. Porque a gente tá querendo pegar o caminho pra voltar pra casa, né? A gente não sabia. E terminamos vindo por aqui. E terminamos ficando preso aqui no caminho, né? Esperando liberar ali pra poder a gente passar. E é isso. Bora voltar pra casa, né? Pra descansar. Que amanhã é outro dia. Vinte e duas e trinta e cinco da noite, meu povo. Faz um tempinho que chegamos, né? É... Vinte e duas e trinta e cinco. Dez horas e trinta e cinco minutos. E é isso, gente. Tá bem ventilado aqui, né? Eu acredito que vai chover agora à noite. E vou me despedir aqui com vocês, tá certo? Um grande beijo. Fiquem com Deus. E tchau, tchau. Tchau, tchau.